A Polícia Militar divulgou um alerta sobre criminosos que estão se passando por funcionários do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para aplicar golpes em várias cidades aqui do Estado. De acordo com a polícia, esses falsos funcionários estariam usando uniformes e até crachás, alegando estarem prestando serviços para a Prefeitura, afirmando realizar um trabalho relacionado ao combate à dengue e solicitando informações sobre plantas nas residências, tendo como objetivo entrar nos imóveis. A Polícia Militar aconselha o cidadão a verificar a identidade de qualquer pessoa que seja funcionária do IBGE. A recomendação é solicitar a identificação do profissional, confirmando suas informações pelo site oficial do IBGE ou então pelo telefone 0800-721-8181, repetindo 0800-721-8181. Havendo suspeita, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190 para a verificação dos fatos. Recentemente, a Prefeitura de Divinópolis divulgou um alerta para a população. após receber informações de moradores sobre homens que estariam se passando por funcionários do IBGE no município.